Fala galera beleza pessoal vamos lá vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como você conectar tá uma conta no caso uma conta do Google tá referente a um canal do YouTube né surgiu essa dúvida aqui é de uma de uma seguidora e então eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer isso por exemplo você tem um aparelho você fala Sérgio como que eu conecto a minha conta do YouTube né como que eu conecto eu abri lá a conta fiz o e-mail né e abri a conta do YouTube o canal do YouTube e aí como que eu conecto nesse aparelho ou de repente você já tem um celular e você quer conectar essa nova conta né do seu canal no seu aparelho como que você vai fazer isso vamos lá pessoal vou mostrar para vocês aqui como que você vai fazer isso você vai vir aqui ó no seu celular celular pode ser de qualquer marca tá bom você vai vir configurações tá a gente até poderia procurar aqui aonde é que tá essa questão mas eu costumo ir aqui em pesquisar aí eu vou escrever aqui ó com taz certo contas tá vendo ó ele já deu algumas opções aqui ó então tá aqui ó eu vou clicar aqui ó contas e backup é aqui que a gente vai selecionar certo então ó selecionei contas e backups ok tá aqui em contas e backups eu vou clicar em contas aqui em cima tá vendo ó logo na parte de cima ó cliquei em contas então aqui ó existem várias contas certo então o que que eu vou fazer eu vou lá no final vou rolar até o final e vou colocar aqui ó adicionar conta esse botãozinho mais tá vendo ó adicionar conta aqui ele vai dar várias opções de qual conta eu quero adicionar e aí eu vou vir aqui ó vou procurar aqui ah cadê aqui Dropbox deixa eu achar tem que achar do Google aqui ó do Google aí você vai clicar aqui ó tá vendo ó tem várias opções mas você vai vir aqui ó Google certo você clicou aqui no Google tá vendo ó ele vai entrar essa tela é isso aqui é para uma proteção dele mas você põe aí a sua senha se tiver né se não tiver ele nem vai pedir tá vendo ó aí aqui você vai digitar o e-mail que você quer no caso seria o e-mail do seu canal certo que é o e-mail que você abriu lá o canal do YouTube ou isso serve também para inserir uma nova conta é da Google no seu aparelho ou se o aparelho não tem conta você pode fazer o mesmo procedimento para adicionar a primeira conta aí aqui você vai pôr o e-mail entendeu aqui você põe o seu e-mail entendeu você vai digitar o seu e-mail né aí eu vou pôr qualquer e-mail aqui só para só para mostrar para vocês ponto com aí que ele é dito o e-mail você vai você vai clicar em próxima talvez aquele não vai porque esse e-mail não tá mas ele até foi ó mas tudo bem aí aqui você vai pôr a senha ok então você vai vir aqui vai pôr a sua senha né que você é do seu e-mail que no caso do seu canal pronto se quando você colocar em próxima acabou você já ele já vai conectar e aí assim quando ele conectar aí o que que você vai fazer né conectou lá o seu e-mail desse modo depois você vai vir aqui no YouTube certo que a gente tava falando referente a a uma nova conta é para o seu canal do YouTube certo então você vai vir aqui no YouTube ó talvez quando você entre é não apareça aqui o seu canal que o que você acabou de colocar vamos supor se você já tinha uma conta então aqui vai estar na sua conta que você já tinha como que você vai fazer para entrar na nessa nova conta que você colocou aí você vai clicar aqui ó você vai vir aqui para o início deixa eu voltar aqui ó quando abrir vai estar aqui certo naquela tela naquela tela primária tá vendo aqui no canto ó deixa eu ver aqui ó aqui no canto direito é tem uma imagenzinha tá que essa imagem é do canal que tá conectado para eu é mudar de canal eu vou clicar aqui na bolinha ó cliquei certo tá vendo aqui ó aí aqui é ele dá algumas opções eu vou vir aqui ó onde está esse set next vou clicar vou clicar aqui certo aí ele vai mostrar todas as contas que eu tenho é conectada nesse aparelho né nesse celular no caso vai estar a nova conta que você colocou aí você clica na que você quer igual cliquei nessa outra conta e aí ele vai acessar né ele vai acessar essa nova conta por exemplo aqui já é uma outra conta que tem no meu aparelho certo feito isso é pronto você já tem as opções aqui da sua conta e na hora que você quiser mudar você faz a mesma coisa certo você vem aqui e faz esse procedimento beleza então se surgir mais alguma dúvida vocês me dão um toque aí e a gente tenta tirar aí aí beleza valeu até a próxima aí tchau tchau